Nas dicas de hoje teremos Música, Ferreiros e Gatos. Olá, meus queridos e queridas Talking Talkers. Antes da gente começar, já sabe o protocolo. Deixa aquele like pra gente, deixa aquele ponto, aquele emoji, só pra gente subir na relevância do YouTube? Aproveita, se inscreve no canal, clica aqui no sininho, já ativa as notificações e fica ligado nos nossos vídeos. Estamos aqui nas dicas do Hobbit, volume 3. Se você não conferiu o volume 1 e o volume 2, vão estar aqui na descrição. Sempre trago dicas de coisas legais pra você assistir na internet sobre o mundo, a vida e obra de Tolkien. A primeira dica de hoje é uma musicista que muita gente conhece, ela é popstar, é a Lindsay Stirling. Ela é uma violinista, ou seja, ela detona no violino solo, mas também ela é dançarina, coreógrafa, compositora, cantora. Ela é uma multiartista, é tipo uma Da Vinci, meio Prince, o Prince que tinha aquelas performances. Aliás, o grande lance da Lindsay é justamente isso. Ela é uma mulher que trabalha com performance. Os shows dela, ela vende uma experiência, toda uma questão lúdica, de sonho. O canal dela está cheio de conteúdo legal. O Spotify também tem vários álbuns autorais e também ela replica várias músicas famosas em outras roupagens, misturando o violino clássico com batidas eletrônicas. Muito bonito. Dentre muitas coisas delas, eu gosto dos dois últimos álbuns, que são álbuns autorais, em especial o Artemis. Porém, eu não vim falar disso. Eu vim falar de um medley, o famoso Pupurri, quando você emenda uma música na outra, que ela fez dos temas dos filmes do Senhor dos Anéis. Ela pegou diversos temas famosos do Howard Schwartz e fez uma emenda neles. Então, ela pega o tema dos Hobbits com o tema do Um Anel, coloca os Rohirin, depois entra com o Retorno do Rei. E ela vai fazendo isso, e o videoclipe é um espetáculo à parte. Aquelas cenas de drone dela num penhasco, na frente do mar, num lugar meio do condado, numa pontezinha. Olha, tudo que a Lindsay faz é muito legal. Vou deixar aqui o link do Pupurri, mas vocês podem conferir também qualquer trabalho dela, que é muito legal. A segunda dica de hoje é para quem gosta de um trabalho artesanal, mexer com ferro, que tem aquela pegada mais anão, mais noldorim. Estou falando de um programa de TV a cabo chamado Man at Arms Reforged, que é o quê? É a arte de se fazer armas e tudo com ferro. A equipe do Man at Arms são ferreiros muito qualificados e com vasta experiência no cinema e na televisão. E eles fazem muitas armas para grandes produções. No caso do Senhor dos Anéis, eles fizeram cinco armas ligadas ao ambiente de Tolkien. Eles fizeram o Machado do Gimli, a Massa do Sauron, a Narsil do Aragorn e também a Ferroada do Bilbo. Porém, o que mais me chamou a atenção foi uma quinta arma, a Orcrist, a Fem de Orc, usada por Thorin e Escudo de Carvalho nos filmes do Hobbit. Eu vou deixar aqui todos os links das cinco armas e ainda vou colocar um bônus de um outro canal que fez a Glandrin do Gandalf. Então vocês vão ver seis armas da Terra-média refeitas nos trabalhos de ferreiro. E a terceira dica de hoje é uma atriz que é gata. Mas eu não estou falando tipo Liv Tyler ou Cate Blanchett. Eu estou falando literalmente de uma gata que também é atriz. É um canal de YouTube onde uma gatinha que chama-se Lazy, porém tem um nome artístico de On Kitty, onde coruja mesmo, porque os olhos dela até parecem uma coruja, ela é protagonista da recriação de grandes cenas do cinema com o seu dono. O dono dela trabalha com o cinema, ele tem um fundo verde e tudo mais, ele manja dos softwares. O que ele faz? Ele pega grandes cenas do cinema, tira uma parte dos personagens ali e coloca a gata como sendo a protagonista. No caso do Senhor dos Anéis fizeram isso com a cena do Bauru, com a cena dos Nazgûl, com o Nazgûl tentando chegar perto dos hobbits, os hobbits embaixo daquela árvore, da raiz ali e tal. Ficou muito engraçado e eles têm o vídeo finalizado e tem o behind the scenes, ou seja, os bastidores. Eu vou deixar aqui os dois. É bem curtinho, mas é muito legal porque é super bem feito, em especial os bastidores. E ela tem Instagram, tem um site só dela cheio de coisa legal, com foto, com vídeo, mostrando várias coisas. Então vale a pena conferir toda a carreira da Aunt Kitty, ou da Lizzie, a gata, que também é atriz. Então é isso, pessoal. Por hoje essas são as dicas do Hobbit. Espero que vocês estejam gostando. Se você quiser ajudar o canal, já sabe como é que é. Primeira forma? Dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais, confere o nosso site, que está aí bonitão, cheio de conteúdo legal. Clica aqui embaixo. Você pode ser um membro, escolher um dos três pacotes e ajudar muito o canal. Você vai receber um conteúdo exclusivo, super bacana, e ainda ajuda o nosso trampo, ainda fortalece o TT. Você também pode fazer doações a partir do Padrim ou a partir do PicPay. Em ambos os casos não tem mensalidade. Você escolhe um valor, pode fazer uma vez por mês, quantas vezes você quiser. No caso do PicPay é até mais fácil, porque a gente também tem um Pix, e aí você escolhe o banco que é mais fácil para você. Outras opções de você ajudar o TT é comprando seus livros pelos nossos links no Submarino, na nossa página dentro do Submarino, ou pela nossa Home dentro da Amazon. Os links estão tudo aqui embaixo. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. Tudo o que você comprar vem uma comissão para a gente e não muda o preço do seu produto. Muito legal e ajuda demais. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que tem várias séries aí, e logo logo terá a série do Senhor dos Anéis. Então são várias formas de você ajudar, sendo membro, comprando os livros, fazendo PicPay, assinando a Amazon, enfim. Várias formas, e você ajuda o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Deixo aqui meu grande abraço. E aí Daимо .